Olá! Olá, olá! Olá a todos, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Filipe! Tudo bem? Estamos cheios de força para treinar? Sim? Para quem não me conhece, o meu nome é Vitor Goulart. Sou instrutor no Home's Place da Avenida da Liberdade e no Home's Place da Alvalade. Conseguem-me dizer se a câmera está... se eu apareço de lado ou se está bem assim? Conseguem ver-me bem? Olá, Catarina! Olá, Bárbara! Conseguem só me dizer se a câmera está bem? Sim? Bom dia, bom dia! Portanto, a aula de hoje vai começar às 13 horas. Temos meia hora de total condicionamento. Total condicionamento, vamos fazer aqui treino, essencialmente com o peso do nosso corpo, treino de força. Deixem-me só chegar um pouquinho mais atrás para me dizerem como é que está a música. Conseguem-me ouvir bem assim? Conseguem ver-me bem? Sim? Conseguem ver? Conseguem... Digam-me como é que está a música. Está muito alta? A música está boa ou está muito alta? Está tudo ok? Posso manter a música assim? Câmera está ok? Boa! Está tudo ok? Agora só precisamos de energia e força para treinar, certo? Temos 3 minutos. Quando chegar a nossa hora, vamos começar com a nossa aula. Vou tentar passar por praticamente todos os grupos musculares. Vou dar opções de intensidade para toda a gente conseguir acompanhar a aula. E o primeiro objetivo desta aula é que a gente se divirta, ok? Quem não consegue fazer as opções mais difíceis, faz a opção mais fácil. Não, não há problema nenhum. Temos aqui meia hora para estar juntos e para treinarmos juntos, ok? Obrigado, Bárbara. Agora precisa de força, correto? Olá, Susana Sousa. Vais fazer aula comigo hoje? Estamos quase quase na nossa hora. Faltam-nos 2 minutos. Som ok? Obrigada, Ana. Já seguem a nossa página no Instagram? Vamos Place Portugal tem uma página agora no Instagram. Podem se tratar a par também do que está a acontecer. Olá, Yolanda. Estamos quase quase na nossa hora. Portanto, faltam-nos 2 minutos. Hoje não vamos precisar de material, ok? A aula vai ser simples, mas não deixa de ser intensa, ok? Vamos ter que transpirar aqui um pouquinho. Está bem? A próxima aula que vamos ter será logo à tarde, às 18h30, um Accelerate com o David Carreira. O David Carreira já está super experto a fazer os diretos. Façam a aula com ele também logo à noite. Se por acaso não conseguirem fazer os diretos, estes vídeos normalmente ficam disponibilizados no YouTube, ok? Será que falta muito? Falta-nos 1 minuto. 1 minuto para começarmos a dar tudo, ok? Em casa, que tenha mantido mais ou menos as suas rotinas para não sair muito da sua vida normal. Que se tenham mantido ativos, tenham cuidado da alimentação, do descanso e das vossas horas de trabalho, ok? Agradeço desde já a todos que estão aí desse lado, que nos têm apoiado muito a nós instrutores, que estamos cá a representar o Home's Place. Têm-nos apoiado muito com a vossa presença e os vossos comentários, o vosso apoio aí desse lado. Sim? Não é a mesma coisa porque nós estamos na nossa casa a fazer um direto, estamos a dar aula sozinhos. Não é a mesma coisa quando temos muito público à nossa frente, mas ao mesmo tempo conseguimos sentir deste lado a energia que vem daí. Ok? Portanto, está a chegar a nossa hora. Para quem chegou agora, vou só relembrar que o meu nome é Vitor Goulart, sou instrutor no Home's Place da Avenida Liberdade em Alvalade e hoje estou aqui para dar total condicionamento. Temos meia hora para treinar à séria. Vamos lá começar? Ora bem, para começar a aquecer, traz o talcalhar atrás. Usa o braço, começa a aquecer o ombro. Puxa bem atrás. Presta atenção. Sobe o joelho. Aqui. Estica o braço lá em cima. Vou partir do princípio, que tem pouco espaço em casa. Não vou fazer deslocamentos, só aqui. Tá? Atenção. Calcanhar atrás outra vez. Sempre igual. Conseguem ouvir bem? Presta atenção. Quatro. Três. Sobe o joelho. Cá em cima. É a última vez que vamos fazer este joelho. Ok? Ok. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. E balança, balança. Agora o braço. Adiciona o braço à frente, sem colher os ombros. Tá? Oito. Sete. Seis. Cinco. Continua a balançar. Estica o braço. Roda ligeiramente o tronco. Estica mais alto. Sempre igual. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Roda cá em baixo. Presta atenção para não dar uma volta completa. Sim? Não encolhe os ombros. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. A vossa perna direita toca ao lado. Só aqui. Pense tudo na esquerda. Emporra lá para trás. Sim? Continua. Mais oito. Sete. Seis. Cinco. Em quatro. Três. Troca a perna. Fácil. Agora. Presta atenção. Vamos começar à série. Exercício. Em quatro. Três. Faz o lanche. Esta é a opção mais fácil. Mais difícil. Forma isto mais dinâmico. Imagina que vai levar com o joelho no chão. Sim? Mais difícil. Traz o joelho esquerdo. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Boa. Onze. Dez. Sobe mais o joelho. Reta final. Oito. Sete. Seis. Cinco. E dá mais quatro. Três. Duas. No agachamento. Pulsa três em três. Esta é a opção mais fácil. A opção mais difícil. Vai. E regressa. Se estiver difícil, faz este. Se estiver fácil, faz este aqui. É o número de possíveis do barco. Oito. Solta o tronco completo. Sete. E regressa. Seis. Sempre igual. Apoia. Falta lá atrás. Vem comigo. Quatro. A gente consegue. Três. Dá mais duas. Dois. Dá mais uma. A esquerda fica à frente. A direita atrás. Lembram-se de ter feito isto para a outra perna? Esta é a opção mais fácil. Mais difícil. Torna mais dinâmico. Sim? Fácil. Fácil. Se estiver fácil, só vamos ver. Dezesseis. Como fizemos para a perna direita. Ok? Agora não baralhem as pernas. Vem comigo. Doze. Doze. Não cai. Se estiver difícil, faz só este. Oito. Sete. Seis. Cinco. Dá-me só mais quatro. Três. Duas. Pulse a três no agachamento. Esta é a opção mais fácil. Mais difícil, faz um burpee sem ir ao chão. Ok? Apoia e a peso lá atrás. Ainda pode ser mais fácil. Sem saltar. Dá mais oito. Oito. Ou então mais fácil todos aqui. Está bem? Está bem. Seis. Regressa. Não deixem agora. Dá mais quatro. Quatro. Regressa. Três. Regressa. Dois. Dá mais uma. Fica no chão. Apoia os joelhos e faz o puxado. A opção mais fácil. Joelhos apoiados no chão. Se estiver difícil, esquece a velocidade da música. Faça-o à vossa velocidade. Vem comigo. São mais oito. Conta. Oito. Sete. Seis. Cinco. Em quatro. Três. Duas. Tira o joelho do chão. A opção mais fácil. Fica na prancha com o joelho. Toca com a mão no ombro. A opção mais difícil. Sem o joelho. Toca e desce. Tenta fixar a bacia. Tenta fixar o rabo. A opção mais fácil. Cruza. Quinze. Catorze. Treze. Se estiver difícil, apoia os joelhos. Sempre igual. Dá mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. E eles gritaram. Quatro. Três. Duas. Deita de barriga para cima. Calma. Estica as pernas. Braço ao longo do tronco. Senta. E deita. Senta. Deita. Senta. Sempre igual. Doze. Regressa. Onze. Estica tudo. Recolhe. Estica. A cabeça toca lá atrás. Sempre. Oito. Oito. E agora show aqui o meu Hotwiler. Sima. Em cima. Baixo. Rede final. Faltam apenas quatro. Anda. Quatro. Regressa. Três. Regressa. Dois. Dá só mais uma. Fica de pé. Calcanhar. Vamos lá. Vamos lá aqui. Salve isto. Lembram-se do início. Sim. Recupera as respostas. Vamos fazer uma volta parecida. Conta até dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Três. Doze. Ainda estão no chão. Era já para subir. Hop. Prepara agora comigo. Direito à frente. Esquerda atrás. Puntos a dois atrás. Puntos a dois à frente. Sempre a mesma perna. Dois atrás. Dois à frente. Curtinho. Curtinho. Anda. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Desafio. Vai mais embaixo. Doze. Igual. Mais de quinze segundos. Baixo. Curtinho. Portanto. Lancho. Agacha. Senta bem o calcanhar. Quatro. Três. Dois. Troca a perna. Direito atrás. Pulsar. Conseguem ver-me? Pulsar. São 45 segundos a fazer este movimento. Fácil. Sem pesos. Sem nada. 30 segundos a partir de agora. Podem fazer este treino quando estiverem longe da vossa casa. Quando vão de férias. Quando vão longe do ginásio. Ok? E eles estão a pensar. Vou fazer isso mesmo. Anda. Quinze segundos. Bora. Desce. Desce. Já sentei alguma coisa ou não? Não sabem. Bora, bora. Pulsar. Pulsar. Três no agachamento. Três. Dois. Uma. Já fizemos isto. Se estiver fácil. Faz o burpee. Se estiver difícil. Pulsar só três aqui. Ok? Dá mais oito. Anda. Quatro. Regressa. Sete. Regressa. Seis. Regressa. Cinco. Regressa. Quatro. Dá-me só mais três. Hã. Dá mais duas. Dá mais uma. Fica lá embaixo. Apoia os joelhos. Olha as mãos agora. Afasta e junta. É a opção mais fácil. A opção mais difícil. Vai lá embaixo quando afasta. Afasta e junta. Se estiver difícil. Afasta o braço. Conta até dezesseis. Dezesseis. Se não conseguir acompanhar este ritmo. Esquece a música. Esquece a minha contagem. A velocidade. Dá mais oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Tão fácil, fácil. Quatro. Três. Dois. Segura a prancha cá em cima. Tira o joelho. Se estiver muito difícil, segura só a prancha. Se estiver fácil, levanta uma perna de cada vez. Direita. Esquerda. Não deixe o tronco recuar. Bora, bora. Alternado. Dezesseis. Quinze. Malta. Não levantem as duas pernas ao mesmo tempo, ok? Não levantem as duas pernas ao mesmo tempo. Não tentem isso em casa. Bora, bora. Pernas. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Duas. Deita de barriga para cima. Operar a respiração. Olha aqui. De barriga para cima. O mais fácil, começa com os pés no chão. Eleva-se lá em cima. Mais difícil, começa os dois lá em cima. Deixe a direita. Deixe a esquerda. Olha para o teto. Em casa, são a platas. Braços ao longo do tronco. Controla a velocidade da subida. Igual. Conta até dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Três. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Duas. Stop. Fica de pé. Agora é a parte de caminho e entra. Traz o calcanhar atrás. Recupera a respiração. Recupera a força. Não precisa de força agora. Ok? Presta atenção. Uma vez à direita. Uma vez à esquerda. Junta. Esta vai ser a opção mais fácil. Sim? Repare que vai haver uma opção mais difícil. Assenta bem o pé no chão. Olha o mais difícil. Assaltar. Afasta. Junta. Faz um curtinho quando afasta. Faz um curtinho quando junta. Anda. Não engolhe os ombros. Olhe na diagonal para o chão. Afasta. Afasta e junta. Rápido lá para trás. Continua. Quinze segundos. Oito. Sete. Seis. Cinco. A gente consegue. Quatro. Se tiver difícil, faz só aqui. Anda. Fica no curtinho afastado. Segura. Rápido lá para trás. Mantenha o curtinho. Conta até oito curtinhos. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vamos ficar muito mais abaixo. E vamos subir até cá em cima. Olha aqui. Em quatro. Três. Deita no chão. Quatro. Três. Solta tudo até cá em cima. Quatro. Três. Dois. Uma. Tudo igual. Quero mais seis destas. Quatro. Três. Dois. Deita. Quatro. Três. Outra vez. Quatro. Três. Dois. Uma. Agora, agora, faltam mais quatro destas. Quatro. Três. Vou e agora sobe. Em quatro. Três. Dois. E agora dez. Quatro. Três. Dois. Sobe. Quatro. Faltam duas. Quatro. Três. Dois. Vamos a chegar ao fim. Quero mais uma só. Fica lá embaixo. Olha aqui. Duas mãos juntas. Tovela junto ao tórax. Em três. Dois. Uma. E empurra. Três. Se estiver difícil, não vai totalmente até baixo. Por exemplo, até ao meio. Estica. Três. Dois. Uma. Tudo igual. Quero apenas mais quatro. Três. Dois. Um. Dá mais três. Três. Dois. Dá mais duas. Três. Dá mais uma. Olha aqui. Tira o joelho do chão. Devagar. Traz uma perna à frente. Se estiver fácil, corre. Qual é a opção mais fácil? Lento. Ou então fica só na prancha. Mais difícil, corre. Mantenha a corrida. Dezesseis, quinze, quatorze, treze. Fácil até aqui? Sim. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Deita de barriga para cima. Muito fácil. Presta atenção. Mãos atrás da cabeça. Cruza à direita. Cruza à esquerda. A cabeça toca no chão em todas as repetições. Pode ser? Pode ser. De cima. De cima. Toca de cabeça lá atrás. Dá-me só mais dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Está quase, malta. Oito. Sete. Seis. Cinco. Dá mais quatro. Dois. Dá mais dois. Senta. Apoie os calcanhares no chão. Junca ao joelho. Inclina ao tronco direito atrás. Segura inclinado. Toca à direita. Levanta. Toca à esquerda. Pode ser? Pode ser. Levanta mais alto. Dezesseis. Quinze. Se estiver fácil, inclina mais o tronco. Sim. Sim. Doze. Onze. Dez. Conseguem sentir alguma coisa com a fase de rotação do tronco? Oito. Sete. Não acelera. Acelerar a batota. Fica de pé. Operar a respiração. Mais uma voltinha agora. Puxa aqui. Sem pressa. Sempre igual. Vamos. Já começaram a transpirar, mas ainda não. Perna direita à frente. Perna esquerda cruzada atrás. Vá da bacia para a direita. Baixo de cima. Estica bem a perna direita na subida. Vai lá abaixo. Tronco inclinado para a frente. Para mim. Baixo de cima. Puxa lá à direita, bacia para trás. Como se tivesse a alugar o glúteo. Conta até dezesseis. Dezesseis. Não deixe a cabeça vir para trás. Olhe ligeiramente ao chão. Vai mais abaixo. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Está muito fácil. Seis. Não acham? Não sei. Quatro. Três. Dois. Faço um agachamento normal. Só aqui. Esta é a opção mais fácil. Ok? A opção mais difícil. Pulsa dois. Dois e salta. Só isto. Não tem o A. Trinta segundos aqui. Não é necessário um salto grande. Não faz barulho com os pés. Cuidado com os vizinhos. Ok? Pulsa e salta. Pulsa e salta. Sempre igual. Dá mais oito. Oito. Sete. Sete. Seis. Cinco. Em quatro. Três. Dois. Perna esquerda à frente. Deixe lento. Deixe e sobe. Rala bacia para o lado esquerdo. Já fizemos isto para a outra perna. Ok? Baixe de cima. Baixe de cima. Sempre igual. Conta até dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Deixe. Nove. Mais embaixo agora. Tenho que tirar o tronco mais à frente. Sete. Seis. Cinco. Dá-me mais quatro. Três. Dois. Agacha o single. Lembra. Esta é a opção mais fácil. A opção mais difícil. Pulsa dois curtinhos. E salta. Só isto. Continua. Trinta segundos aqui. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Três. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Duas. Vai ao chão. Dois joelhos apoiados no chão. Para a respiração. Apoio aos cotovelos. A opção mais fácil. Mantém o joelho no chão. E dá um toque. Com a mão à frente. A opção mais difícil. Sem joelho. Toca e regressa. Toca e regressa. Toca e regressa. Toca e regressa. Se estiver difícil, apoiar o joelho. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Continua a ouvir-me bem aí em casa. Toca e regressa. Sim? Toca e regressa. Dá mais oito para o braço. Oito. Sete. Seis. Cinco. Dá mais quatro. Três. Duas. Deita de barriga para cima. Apoia os pés no chão. E observa. Braço aqui embaixo. Olha. De cima levanta. Deixe e apoia. De cima levanta. Dá-me doze. Doze. Deixe. Onze. Deixe. 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 Nove. Vai um pouco mais alto. Controla a descida. Dá mais sete. Sete. Regressa. Se estiver difícil, levanta só aqui. Volta a apoiar. Quero só mais quatro. Quatro. Deixe. E dá-me mais três. Três. Deixe. E dá-me mais duas. Só mais uma. Senta. Estica um pouquinho mais as pernas agora com o calcanhar no chão. Encolira o tronco atrás. Braço esticado. Olha lá para cima da diagonal. Vamos levantar. Uma perna cada vez. De cima, baixo. Tenta estabilizar o tronco. De cima. Baixo. Quinze. Quatorze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Não desiste agora. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. 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 Fica de pé mais uma vez. Vamos a chegar ao final. É a reta final da nossa aula. Não podemos desistir agora. Ok? Traz o calcanhar aqui. O cara vai fazer a respiração. Sempre igual. Conta até dezesseis. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Treze. Doze. Onze. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Três. Dois. Traz os dois de esquerda. Olha. S. M. L. E levanta. S. M. L. E levanta. Três. Dois. Um e sobe. Tudo igual. Quero mais oito repetições para a mesma perna. Hop. Hop. Portanto. Junta. Meio. Afastado. E sobe. Três. Dois. Um. Sobe o joelho. Tudo igual. Sempre a mesma. Quatro. Três. Dois. Sobe. 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 Três. Dois. Uma. Só mais uma, mas agora sem o joelho. Troca a perna. Afasta os três. Três. Dois. Uma. Sobe o joelho. Três. Dois. Primeiro. Junto. Médio. Sempre igual. Quero isto. Mais oito repetições para esta perna. Oito. Sobe. Calma. Três. Se não consegue levantar o joelho, faz aqui. Três. Dois. Um. Aqui. Tudo igual, malta. Faltam quatro. Já dá para ver a meta. Quatro. Isso. Três. Não deixe a cabeça aqui para trás. Olha ligeiramente assim para o chão. Só mais uma. Repera. Última vez que vamos ao chão. Apoie aos joelhos para começar e apoie aos cotovelos. Olha a bacia. Vai tocar. À direita e à esquerda. Se tiver fácil, atira os joelhos. Dezesseis. Quinze. Quatorze. Três. Doze. Onze. Sempre igual. Dez. Neste exercício. Neste exercício, os cotovelos nunca saem do chão. Ok? Reta final. Damos só mais quatro destas. Quatro. Três. Dois. Senta. Olha aqui. Apoie os dois calcanhares. Inclina o tronco atrás. Puxa o peito para cima. Oito. Sete. Seis. Cinco. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Se estiver fácil, vai mais atrás. Ok? Cima, baixo. Ou então, façam isto aqui da perna. Cima, baixo. Igual faltam dezesseis. Dezesseis. Hop. Em cima, em baixo. Muito obrigado. Estamos quase a acabar. Baixo. Cima, baixo. Não desiste agora. Faz os últimos comigo, que são só oito. Oito. Sete. Seis. Se levantarem mais o pé, fica mais intenso. Quatro. Três. Duas. Descansa. Vamos ficar de pé. Sobe devagar. Recupera a respiração para não ficar a ver estrelas. Sobe com calma. E vamos alongar um pouquinho antes de ir embora, está bem? Espero que tenham conseguido acompanhar o treino com qualidade de som e imagem. Que tenham conseguido acompanhar todos os exercícios. E um muito obrigado por terem estado aí, está bem? Vamos alongar, sim? Vamos bater aqui uma música calminha. Já recuperaram? Já recuperaram? Recupera tudo? Traz o calcanhar, cá atrás ao rabo. Sentirem necessidade, podem segurar-se a uma cadeira, a um móvel, alguém que esteja aí do vosso lado, sem problema, se tiverem com dificuldade ou equilíbrio. Segura. Devagar, vamos trocar a perna. Faz força para baixo, para o vosso joelho esquerdo ficar mais baixo do que o direito. O braço esquerdo tem que ficar firme cá atrás e a bacia empurra para a frente. Ok? Devagar, afasta os dois pés mais do que a largura da bacia e inclina o tronco direito para a frente. Mãos atrás, olha para o chão e quase que cai para a frente. Põe as mãos bem para a frente, puxa o rabo bem para trás. Devagar, sobe. Espluca ao joelho. Espreguiça. Faz força com os cotovelos para fora. Aos atrás. Espreguiça. Para aqui. Traço direito cá em cima e cá atrás. Conseguem ver? Sim? Troca. Ao mesmo tempo, faz força para o pescoço ficar um pouquinho maior. Sim? Entrelaça os dedos atrás da cabeça. Baixe um pouquinho o queixo. Faz força com os cotovelos para trás. Sem encolher os ombros. Ok? Espreguiça o tronco para lá direito. Ok? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Ao meio, estica as duas pernas e vai com as duas mãos até o chão. Fica aqui embaixo. Cabeça pesada lá embaixo. Só um tronco devagar. E estamos feitos por hoje. Obrigado por terem participado. Para quem chegou mais tarde, vou voltar a apresentar-me. O meu nome é Vítor Golarte. Obrigado a todos que têm estado desse lado a apoiar-nos. A nós, instrutores. E a nós, o Miss Place. Continuem a participar nas nossas aulas. Mantenham-se ativos. Tentem influenciar aquele amigo que toda a gente tem. Aquele que nunca tem tempo de ir ao ginásio. Que o ginásio está muito caro. Nunca esteve tão fácil de treinar agora, com acompanhamento. Ok? Façam as nossas aulas. Continuem a apoiar-nos. E vamos continuar juntos. Nesta fase em que os ginásios ainda estão fechados. Ok? Não se esqueçam que logo à tarde, às 18h30, temos o colega David Carreira, que vai dar uma grande aula de Accelerate. Ok? Obrigado a todos. Um beijinho. Um abraço. E continuem a tomar conta de vocês. Está bem? Beijinhos. Até à próxima. Tchau.